As mulheres podem tudo, né? Já tá tudo certo, já tá tudo resolvido. Você falou algumas das dificuldades que as mulheres ainda têm. Queria que você contasse um pouco mais da tua vivência do que você vê. O que precisa ser resolvido? O que tá mais gritante ainda? É, eu também percebo isso, que às vezes há uma noção na sociedade de que, bom, desde que a mulher trabalhe, ela vai ter todo o espaço que ela quiser, ela pode tudo, ela não tá segura em casa, não são proibidas de coisas. Então, o que as mulheres reclamam? É só ir pra luta, né? Mas, ao mesmo tempo, nós olhamos que, assim, as violências que as mulheres vivem, né? Agora, não sei quando o vídeo vai ao ar, quando as pessoas vão assistir, mas, neste mês, aconteceram duas violências hospitalares que foram absolutamente chocantes. Uma mulher estuprada dentro de um centro cirúrgico, com enfermeira dentro, médico dentro, e o marido tinha acabado de sair. Quando poderíamos imaginar isso, né? Uma outra que foi mantida em cativeiro por um médico mais de meses, enfim. Além dos feminicídios, que são absolutamente comuns, e outros tipos de violência. Então, quando a gente olha o mundo, a gente vê que não tá fácil, de verdade, pra mulher. O lugar mais inseguro pras mulheres é dentro de casa. Quem agride e mata as mulheres são seus companheiros, ou até seus pais, seus irmãos, né? Então, a situação da mulher é uma situação de muita vulnerabilidade. Mas, ao mesmo tempo, como isso é muito restrito ao âmbito doméstico, há uma questão cultural nossa de que o que acontece em casa, fica em casa, né? Então, as famílias têm muitos segredos. E isso não é comentado. Então, às vezes, parece que isso já tá meio ultrapassado quando não tá. Então, a gente vai ver o quê? As violências que acontecem dentro de casa, física, patrimonial, moral, psicológico e sexual, desde a mais tenridade, porque a gente vê que bebês já são violados e violentados, até idosas, né? No mercado de trabalho também, violências desde o assédio sexual, até o assédio moral, muitas vezes, porque você exerce a maternidade, porque engravidou, não tem mais ascensão profissional. A gente viu que, na pandemia, as pessoas que mais foram demitidas foram as mulheres. Por quê? Porque a escola fechou. Porque eu não tenho como quem deixar meu filho. E eu tenho que faltar? A empresa não vai ficar. Eu entendo o lado da empresa, mas como sociedade, isso é inadmissível. E essa falta, essa cascata de situações, leva a uma vulnerabilidade econômica que empurra mulheres, as mais empobrecidas, para a prostituição, para a sobrevivência, as classes médias, para casamentos falidos e violentos, que elas não saem por não encontrar outra possibilidade de sustento digno fora daquilo. E uma série de questões. Então, não está ultrapassado, sabe? É uma tristeza. O que você acha que isso não é tão discutido como outras questões hoje são mais discutidas, mais, de uma forma até mais quente, assim, mas o que faz a gente um pouco tapar? Não sei se é tapar o sol com a peneira ou dar atenção a outras coisas. É, vamos pensar, tem dois lugares que pautam muito essas discussões, que é o aspecto político e é o aspecto, vamos dizer assim, econômico e comercial. E a pauta da mulher deixou de ser hype. De um tempo para cá, eu acho que eu estava falando ainda ontem com uma jornalista sobre isso, da Constituição de 88 até muito recentemente, paulativamente as mulheres conseguiram avanços. Até 30 anos atrás, uma mulher casada não poderia viajar sem autorização do marido pela lei, né? E aí isso foi caindo. A gente, há 30 anos, não tinha banheiro para mulheres no Senado. Quando a Constituição foi otorgada, não tinha banheiro para mulheres no Senado. Então, a gente estava nesse nível de primitividade e a gente foi paulatinamente avançando. Foi caindo a lei Maria da Penha, proteções como a lei do acompanhante no hospital, quando a mulher vai ter bebê e assim por diante. Mas nos últimos anos, outras pautas ganharam espaço e parece que elas vendem mais, geram mais emoção, são mais bonitas. Falar da mulher é falar do olho roxo, é falar da exclusão, é falar de assuntos que são desconfortáveis porque eles implicam praticamente toda a sociedade. Coisas que a gente quer colocar debaixo do tapete. E há outras questões que estão sendo mais interessantes, que vendem mais. Tem isso. Eu sou uma mulher bissexual. Fico contente de ver que a causa LGBT está avançando. Mas assim, a Huffles faz campanhas para LGBTs e presenças na parada gay, assim, incríveis. Quantas empresas querem patrocinar o dia 8 de março, que é um dia de luta das mulheres pelo fim da violência, pelo fim do estupro. Ninguém quer estar associado, porque as nossas pautas são de muita dor. Não tem muita alegria nesse contexto. A ficha que cai para mim também é isso. Quando a gente fala dessas outras pautas, elas talvez afetem menos gente, proporcionalmente, diretamente. Você está num lugar muito confortável, no geral, se você não é a pessoa que está nessa pauta, você está num lugar mais confortável de olhar, querer aprender, querer discutir, mas entra na casa realmente de menos gente, ali na realidade dura, ali, do que é viver aquilo. E quando fala da mulher, está na casa de todo mundo onde mora uma mulher. Está na casa de todas as mães, todas as avós, todas as filhas, todas as mulheres que existem. Se a gente for escravo, um chá, em toda família a gente vai ver alguma coisa da violência contra a mulher, nem que seja simbólica, nem que seja cultural, nem que seja psicológica, nem que seja moral. Sabe, poxa, meu pai, ele fala umas coisas para minha mãe que são inadmissíveis. Espera aí. Meu irmão também fala para ela ou para a esposa. A gente fecha os olhos. Está na casa de todos nós. Então, é um assunto grave, por isso mesmo, pela sua prevalência, né? Mas, ao mesmo tempo, desconfortável. Porque mexer nisso é mexer na estrutura de poder. Porque, se as mulheres vão ser mais respeitadas, opa, então alguém vai ter que fazer mais coisas do que não estava fazendo. Alguém vai ter que abrir mão de poder. Então, vamos lá. Obrigado.